Como deixar um homem com medo de te perder e com certeza que ele quer só você? Ele vai se organizar tudinho, mudar todos os planos da vida dele só para ter certeza que você quer ficar dentro do relacionamento. Vamos inverter um jogo, vamos inverter essa coisa que faz que você está correndo atrás dos homens e perde realmente o interesse dos homens porque você não é mais um desávio. Eu vou te dar a magia, o segredo, a coisa que vai mudar totalmente a sua vida. E você nem vai perceber, só poucas mulheres aqui nesse canal, nesse vídeo hoje vão perceber realmente que elas precisam disso na vida dela. Eu sei porque tem 5 anos que eu estou fazendo esses vídeos e ajudando pessoas a reconquistar ou conquistar e realmente eu acho que esse segredo que vocês estão procurando, a chave mágica está aqui. Realmente, eu poderia acreditar. Toda vez que eu ajudo as mulheres dentro do meu grupo de mentoria, cada vez que eu faço fazer isso, todas vêm. Eu entendi agora que isso era o segredo do relacionamento saudável onde o homem está correndo atrás de mim. Que desde que eu comecei a fazer isso, eu tenho mais ou menos mais interessante correndo atrás de mim. E isso que eu tenho como testemunhos, como resultados dentro do grupo. Eu fico muito feliz porque elas estão mudando totalmente a vida delas. E elas têm o controle da mente do homem. Elas têm o controle do que está acontecendo. Elas sabem exatamente como que ela vai fazer para o homem se apaixonar. Mas ela faz isso, sabe como? De maneira saudável. Sem joguinhos. Sem precisar estar pensando em uma estratégia todos os dias. Sem controlar todas as palavras que ela está fazendo. Se soltando totalmente para o relacionamento. Sabe por quê? Porque ela entendeu exatamente o que é importante para o homem. Ela sabe observar o que é importante para esse homem. Ela sabe exatamente o que falar e como agir em todos os momentos desses momentos com os homens. E faz com que elas estão hoje podendo escolher o homem que ela quer. Escolher entre homens de qualidade. É importante porque tem tantos homens de qualidade correndo atrás delas e com medo de perder elas que elas podem escolher. E elas sabem exatamente o que elas querem. Porque você sabe o que você não quer, mas você não sabe o que você quer. E isso que faz também que você não consegue até essa chave que vai fazer as coisas mudarem. Então para quem não me conhece, sou ployant, sou francês, sou especialista em comportamentos humanos. Sou especialista em relacionamentos. E eu sou especialista em neurociências. Nesse canal eu vou te explicar exatamente o que faz que um homem se apaixone por você. Como entrar na mente do homem. Entender que um homem é diferente que uma mulher. Eu tenho um curso de 30 minutos, 100% grátis. Onde eu vou te explicar tudo o que você precisa entender para começar a mudar a sua vida e seus relacionamentos. E a parar de viver toda vez esses mesmos tipos de comportamentos. Mesmos homens, mesma situação, mesma decepção, mesmas conversas. Mesmas eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não entendo por que ele não conversa mais comigo. Por que ele sumiu isso e por que você ainda não entendeu essas coisas. Vai lá ver esse curso de 30 minutos. E claro que dentro desses 30 minutos eu vou ser honesto. Eu te falo do meu curso que chama LTEQ. Que é uma mantoria com grupo WhatsApp e cursos online. Vídeos online. Ele é baratinho. Você vai descobrir. E por favor, se você realmente quer mudar. Vem comigo dentro dessa mantoria que eu vou te ajudar. A cada vez que você tem uma pergunta. Como que eu vou ter que me vestir para esse encontro. O que eu tenho que falar para ele. Ele parou de conversar comigo. O que eu vou mandar como mensagem. E eu tanto te ajudar. E tem outras mulheres dentro do grupo que estão ajudando também. Vamos lá. Como deixar o homem com medo de perder. Primeira coisa. Você não pode estar presa. E é você que tem medo de perder ele. Ele não tem medo de perder. Porque ele sente que você tem medo de perder ele. Então, você tem que entender que hoje em dia. Quando você como mulher entra dentro de um relacionamento. Esse homem vira a coisa mais importante da sua vida. Você para de conversar com todos os outros. Mesmo quando ele não te pediu um namoro. Aí, às vezes, você fica bloqueado dentro de relacionamentos. Onde não tem relacionamento. Ou seja, você está esperando que o cara decide um dia te pedir um namoro ou não. Enquanto ele está continuando a sair com 5 ou 10 mulheres. Porque tem que parar de se iludir. Se o cara não te pediu um namoro é porque tem outras mulheres. Verdadeira de hoje. Tá? Vamos fazer cair essa ficha. É muito confortável. Por quê? Porque ele sabe que você tem medo. Ele não namora com você. Ele sai com você só quando ele precisa. Ou só quando ele quer. Mas você está aceitando isso porque você está com medo de perder. Então, ele sente isso. Ele sente que ele não está com risco de perder. E isso está quebrando a regra número um dos relacionamentos. Para ser atalhante, o cara tem que te ver como um desafio. Ele tem que te ver como uma mulher que é difícil para ele conquistar. Que ele tem que se esforçar para ter que conquistar. Só que se você está disponível 100% do tempo para ele, não vai funcionar. Aí, você precisa organizar sua vida por você. Não por ele. Você precisa ter saídas onde ele não está convidado. Por você. Não estou falando de sair com as meninas e fazer todas as baladas da cidade. Porque nenhum homem vai querer estar interessado por você. Desculpa a sinceridade. Mas, se você, por exemplo, se tem um dia onde você quer estudar. Um dia onde você quer ir no cinema, sozinho, com uma amiga. Uma amiga. Onde você precisa. Dia da beleza para você. Dia com sua família. Com seus parentes. Você está. Isso é importante. Curso de culinária. Curso de dança. Academia. Esses momentos são seus. Você precisa ter coisas que te fazem evoluir. Que estão fazendo você mudar sua vida. Mudar seu estatuto. Evoluindo de maneira positiva. Estudando mais. Aprendendo coisas novas. Descobrendo experiências novas. Mudando seu estilo. Descobrindo que tipo de maquiagem vai com você. Tudo isso é importante. Você precisa evoluir. Essa evolução é sua prioridade. Não ele. Porque se ele não quer. Ser o cara que está na altura de você. Porque você está mudando. E você está sendo melhor. Ele não merece estar com você. Se você não tem tempo para ele. Quando ele decidiu sair. Mas ele está disponível. Por mim. Só esse dia. Sim. Mas isso é só uma questão de tempo. Porque se cada vez. Que ele te convida. No último momento. Você está disponível. Você está educando ele. A te tratar assim. Como. Ele. Sendo. A sua prioridade. Agora. Quando ele te convida. Mas você já tinha uma coisa. Não posso. Porque esse dia. Eu vou fazer meu curso de culinária. No início. Ele vai se frustrar. E vai ser um pouco bravo. E vai parar. E conversar um pouco com você. Mas você vai continuar a postar. E a mostrar. E a conversar com ele. Sobre sua evolução pessoal. Sobre o fato. Que você é uma mulher diferente. Uma mulher que está virando. Uma mulher extraordinária. Uma mulher diferente. E isso. Tem que ser verdade. Eu vejo muitas mulheres. Que estão assistindo o meu canal. Que não estão fazendo nada. De novo na vida delas. Mas que gostariam. Que essas técnicas. Funcionem. Porque elas vão mantir. Não. Eu não posso. Eu já vi. Até dentro do meu curso. Uma mulher fala. Não. Eu falei para ele. Que eu não podia. Porque eu ia fazer. O cabelo. Ou porque eu ia estudar. Eu perguntei. Mas você vai estudar mesmo? Você vai fazer a unha mesmo? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho tempo. Bom. Então. Você já está começando o relacionamento. Mentindo. Você acha que isso é saudável? Ah. Eu não tinha pensando nisso. Eu queria controlar. Eu queria manipular. Não. Isso é manipulação. Eu não estou falando de manipulação nos meus cursos. Nem nos meus canais. Estou falando que você tem que tirar esse cara do pedestal. Tem que parar de imaginar que sem ele você acabou. Que se você não conseguir seduzir ele. Ele vai sair contra as mulheres. Sim. Mas justamente. Querendo seduzir ele. Ele vai sair contra as mulheres. Por quê? Porque você é segura. Segura no sentido que ele já tem você na mão. Aqui. Aqui. Ele tem você. E pode fazer todas as merdas do mundo. De sair com outros. Transar com outros. Curtir já outros. Que você já ganhou. Ele já te ganhou. Você já está aqui. Porque você é a prioridade. Ele é a sua prioridade. Agora. E ele vai estar bem. Ele vai sentir. Se é joguinhos ou não. Se joguinho do feto de eu. Não está disponível. Para ele. Mas na realidade. Você estava disponível. Isso ele vai sentir. Ele vai perder 100% do interesse. Agora. Realmente. Ele está vendo. Você evoluindo. Mudando de corte de cabelo. Aprendendo coisas novas. Evoluindo na carreira. Evoluindo nos seus projetos pessoais. Que seja. Não sei o que. Fazer fotos. Aí. Eu gostaria de aprender fotografia. E eu estou fazendo muitas coisas na fotografia. E vou fazer a minha sessão de fotos sozinha. E eu estou postando essas fotos no Instagram. O cara fala. Cara. Essa mulher é diferente. Ela tem uma paixão. Você viu o que eu acabei de falar? Essa mulher é diferente. Ela tem uma paixão. Os homens de hoje. Estão cansados de ter todo o mesmo. Tipo de mulher. O que é esse tipo de mulher? Mulher que trabalha. E tem trabalho. E só tem trabalho. E tem trabalho. E tem filhos. Só isso. Não é vida? E aí. Você vai querer conversar com ele. O que é a sua paixão? O que é a sua coisa? Não. O que é o que? Nada. Você vai me falar. Mas os homens são iguais. Não. Os homens que estamos querendo conquistar dentro desse canal não são diferentes. Tem paixão. Tem coisas para ele. Trabalham para o futuro. E você quer conquistar esses homens. Você precisa ser na altura deles também. Também uma mulher que tem esse foco na religião, na educação dela, que na espiritualidade vai atrair muito. Mas o que eu quero que você entenda? O cara vai ter medo de te perder a partir do humano. Você perde o medo de perder ele. Tira ele do pedestal. Aceita que ele pode fazer merda e não merecer você. Se ele não te merece, está tudo bem. Aceita isso. Eu tive uma mulher hoje que foi falar comigo no Instagram que falou que não podemos controlar a mente. Eu saí para ela uns 15 cursos diferentes de controlar a mente. Fazer emoções. Pode. É você que escolheu não controlar. Escolheu estar com medo de perder esse homem que você está imaginando ser a pessoa perfeita. Mas na realidade ele vai ser perfeito para você o dia que ele vai decidir que ele é perfeito para você. E para isso a única solução é não mostrar para ele que você tem medo de perder. Como você vai fazer isso? Fazer que a sua vida seja mais importante que a vida dele. Se você está fingindo que ele não é importante, dá para sentir. Os homens somos sensíveis também. Temos uma... Não sei como eu falo isso, mas os homens sentem essas coisas. Sente quando você está mentindo e jogando com ele. Por isso que eles não te valorizam. Porque você está seguindo os conselhos desses canais YouTube onde é só manipulação, joguinhos. E dá para saber. Dá para sentir. E aí ele perde o interesse para de conversar. Ah, mas... Florian, por que ele parou de conversar? Porque você estava desprezando ele sem merecer isso. Sem fazer nada. Ah, mas eu vi num curso que tinha que fazer isso. É. Agora você perdeu. Você pode pedir o reembolso do seu curso. Vê o vídeo do cara que estava te falando no internet que tem que desprezar ele. Tem que fazer ele correr atrás de você. Porque esse cara não merecia correr atrás de você. Ele merece que ele uma mulher que seja segura, que tenha uma vida interessante, que quer conversar com ele e que não tem medo de perder ele. Porque ela se sente igual, igual com ele. Isso que ele quer. Espero que esse vídeo vai te ajudar. Vai lá ver esse curso de 30 minutos. Me deixem comentar aqui embaixo do vídeo. Porque é muito, muito, muito importante. E compartilhe esse vídeo o máximo. E se inscreva no canal porque você não está inscrito. Tchau, tchau. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.